Nós estamos participando, enquanto agricultores familiares, da conferência para construir propostas para melhorar a qualidade de vida no campo, garantir acesso à internet, a telefone, também habitação, acesso à terra, várias políticas públicas para a agricultura familiar, em especial para a juventude, que somos jovens e queremos permanecer no campo, produzindo alimentos com qualidade e ajudando também o Brasil a crescer.